As meninas do hoje em dia Bata as palminhas, faz o passo da dança do prego Bata no prego, bate no 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 prego Não falas só das meninas, elas não param de olhar Ficam com água na boca, só de as verem balançar Não falas só das meninas, elas não param de olhar Ficam com água na boca, só de as verem balançar Afasta as perninhas, baixa um pouquinho Bata as palminhas, faz o passo da dança do prego Bate no prego, bate no 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 prego As meninas de hoje em dia, são um caso sério Elas dançam como loucas e qual será o mistério? As meninas de hoje em dia, são um caso sério Elas dançam como loucas e qual será o mistério? Afasta as perninhas, baixa um pouquinho Bata as palminhas, faz o passo da dança do prego Bate no prego, bate no 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 prego Não falas só das meninas, elas não param de olhar Ficam com água na boca, só de as verem balançar Ficam com água na boca, só de as verem balançar Afasta as perninhas, baixa um pouquinho Bata as palminhas, faz o passo da dança do prego Bate no prego, bate no 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 prego Faça as perninhas, baixa um pouquinho Bate as palminhas, faz o passo da dança do prego Bate no prego, bate no 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 prego Bate no prédio, bate no prédio Bate no prédio, bate no prédio